Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal super cupons hoje galera eu trago para vocês cupons da lojas americanas online para móveis e decoração móveis e decoração enfim dá agora aquele like bacana para não perder tempo por favor marca sua presença ajuda a gente a trazer mais com sempre para você aqui no canal marca aí com um like bacana mete o dedo no botão e se inscreva no nosso canal para você ser avisado se não tiver cupons novos aqui para você ok bom pessoal vai funcionar assim essa essa promoção aqui da americana tá é importante ela tem uma regrinha tá que eu vou falar aqui para vocês para que você aproveite e utilize o cupom e consiga comprar aí o que você quiser o cupom vale para lojas parceiras da loja americana e vale até o dia 31 agora de janeiro tá 2359 um por cpf vamos lá você vai clicar no link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse link eu vou levar você aqui para essa página aqui tá então você tem quarto sala de estar sala de jantar na cozinha banheiro então vou pegar aqui por exemplo só de exemplo um guarda-roupa se chama de guarda-roupa né não se chama de guarda-roupa então eu vou escolher um guarda-roupa aqui esse guarda-roupa aqui tá então ele vai ver o se serve e tal prazo enfim aí eu vou clicar em comprar continuar no botão que fosse a terapia o botão preto mesmo que você escolhe se fique a garante estendida se o que é com montagem sem montagem tudo isso agrega custo aí aqui ó deixa eu clicar aqui que eu tinha feito um teste eu vou apagar esse aqui ó o 539 e então o que ele tá dizendo o seguinte eu acho que foi uma vez no cartão com a 190 mas olha o que tá escrito aqui se eu possuir cupom vale você poderá usá-lo na etapa de pagamento então você vai clicar em continuar aí você vai fazer o login na tua senha na sua conta que eu vou voltar aqui porque eu não vou logar na minha conta não tá você vai fazer o login cadastro se eu tiver beleza aí você vai na hora de pagamento vai aparecer um espaço para você colocar o cupom aí você vai colocar o código que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o código para validar o seu cupom então você ganha mais 10% de desconto no móvel que você desejar ok qualquer dúvida deixa aqui no comentário que eu respondo rapidinho tem hacks e muitos produtos bacana aí ó sofazinho tem não só móveis mas também tem decoração né departamento de decoração móveis e decoração tá no ambiente e estilo de moda amargozinho tem a ver com o sofá né sofá cama puf ter decoração beleza galera espero que tenham gostado desse vídeo o link pouco ponto aqui embaixo né e boas compras eu vejo você no próximo vídeo